Em São Paulo, cerca de 2 mil famílias organizadas pela Frente de Luta por Moradia ocupam desde segunda-feira 16 imóveis para denunciar o não cumprimento das leis sobre desapropriação e a concessão de auxílio moradia para magistrados. A atividade faz parte da Jornada de Luta pela Moradia. Na madrugada de domingo para segunda-feira, 16 imóveis foram ocupados por cerca de 2 mil famílias ligadas à Frente de Luta por Moradia. São prédios que pertencem a instituições públicas ou privadas e que se encontravam vazios. Todo imóvel tem que ter função social. O seu proprietário tem que dar função social ao imóvel. E nem todos os proprietários dão função social aos imóveis. Abandonam, não pagam as contas, não pagam nada, ficam tudo abandonado. Suzane conta ainda que outra motivação dos protestos é o auxílio moradia do Poder Judiciário. Uma ajuda mensal de R$ 4.377,00, dada aos juízes, promotores, procuradores e desembargadores, entre outros funcionários, mesmo que eles já tenham imóvel próprio. Meu aluguel é quase R$ 600,00, gente. Eu não tenho condição. Um juiz ganha quanto? Quase R$ 30,00, R$ 40,00 por mês. E ele ainda recebe quase R$ 5,00, isso é um absurdo. A Frente de Luta por Moradia diz que não tem novas ocupações programadas por enquanto. Tanto.